Eu quero te perguntar uma coisa aqui, rapidamente, que você já deixa nos comentários aqui. Por que você acha que essas manchas apareceram no seu rosto? Por que você acha que antes você não tinha essas manchas, sua pele era lisinha, sem manchas, estava tudo equilibrado, quando vê elas apareceram uma atrás da outra no seu rosto e você não sabe o porquê ainda? Mas me fala aqui, faz aquele famoso chute, chuta aqui, por que você acha que essas manchas apareceram no seu rosto? Talvez você vai acertar e talvez você vai errar. Mas o que eu quero te deixar claro nesse vídeo aqui é que tem cinco coisas que mancham o seu rosto muito mais rápido. Ou essas cinco coisas, além de manchar o seu rosto muito mais rápido, elas têm um outro porém. Essas cinco coisas aumentam as manchas que o seu rosto já tem. Eu quero te fazer uma pergunta. Você gostaria de aumentar essas manchas no seu rosto? Eu acredito que você não gostaria de aumentar essas manchas no seu rosto. Então, pega caneta e papel para você anotar o que realmente causa e o que realmente atrapalha essas manchas no seu rosto. E no final desse vídeo aqui, eu quero também te falar algo que você pode acabar com esses problemas das manchas. Você pode equilibrar a sua pele para não surgir novas manchas no seu rosto. E ainda, você pode deixar a sua pele muito mais bonita do que está. Aliás, eu te desafio a fazer isso. Bora lá então? Pega caneta e papel para você anotar aí e não deixar passar nada. Aliás, eu quero te pedir uma coisa aqui. Eu queria que você ajudasse esse canal a salvar vidas. Não sou eu que estou te pedindo ajuda. Não sou eu que estou te pedindo para você salvar a minha vida. Não estou te pedindo dinheiro. Não estou te pedindo nada. Eu estou pedindo para que você salve uma vida. Eu estou te pedindo pelas pessoas. Eu queria pedir de todo coração que você compartilhasse esse vídeo. Porque tem pessoas precisando do nosso conteúdo. Tem pessoas doentes que se receberem esse conteúdo. Pode ter a saúde transformada. Por que, doutor Renato? Porque nós não falamos aqui apenas de beleza. Nós falamos de beleza. Nós falamos de intestino. Nós falamos de fígado. Nós falamos de hormônios. Nós falamos de metabolismo. Então, os nossos conteúdos podem ajudar milhares de vidas. E, graças a Deus, nós somos mais de 7 milhões de seguidores. E temos ajudado milhares de pessoas. E você pode me ajudar a salvar mais vidas. Como que você pode me ajudar a salvar mais vidas? Quando você aperta o like aqui. Quando você ativa as notificações. Quando você se inscreve no canal. E, principalmente, quando você compartilha esse vídeo. Compartilha nos grupos de WhatsApp. Compartilhe com o máximo de pessoas possível. Porque esse vídeo pode chegar na pessoa certa. Naquela pessoa que está tomando milhares de medicações. Um tanto de remédio. Pessoas que estão sem esperança. Pessoas que não entendem nada de saúde. Esse vídeo pode chegar e dar uma luz para essa pessoa. Dar uma esperança. Então, eu quero te pedir aqui, encarecidamente. Me ajude a salvar vidas. Compartilhe esse vídeo. Você que não me conhece. Está aqui pela primeira vez. Seja muito bem-vindo. Seja muito bem-vindo. Eu sou o doutor Renato Silveira. Mestre em Medicina Naturalista. Especialista em Nutri-Endocrinologia. Sou também farmacêutico. Desenvolvedor de fórmulas. Desenvolvedor do Kit Corian. Que já transformou a pele de mais 20 mil pessoas. Estão com a pele lindas com o nosso Kit Corian. Que no final desse vídeo eu vou te falar aqui. E também sou criador do método Jejum Termogênico. Que já mudou a vida de mais de 100 mil alunas. Como você tem visto. O nosso conteúdo tem transformado vidas. Não apenas pelo doutor Renato Silveira. Mas por você. Que nos assiste. E que compartilha. Levando essa mensagem de saúde. A muitas pessoas. Eu quero te agradecer aqui. Muito obrigado. A primeira coisa que envelhece a sua pele. A primeira coisa que aumenta as manchas na sua pele. É o açúcar. Eu não sei se você sabe. Mas quando você come açúcar. Ocorre um fenômeno no seu corpo. Que chama glicação. Quando o excesso de açúcar. Encontra pela frente. A temperatura do seu sangue. O seu sangue começa a ficar mais grusso. E essa viscosidade do seu sangue. É o que a gente chama de glicação. Essa glicação começa a destruir a parede das suas artérias. E gerar uma série de problemas. E aí o seu corpo faz uma reação inflamatória. Liberando interleucinas. Essas interleucinas. Atrapalham a síntese da melanina no seu melanócito. A síntese de proteína. E começa a produzir pigmento de forma desordenada. O software começa a mudar. E a sua pele começa a... E o seu melanócito começa a produzir mais melanina localizada. E começa a aumentar as manchas. A segunda coisa é o sol. A luz solar em excesso. Atrapalha também o seu melanócito. Na produção da melanina. E começa a causar manchas. Começa a oxidar. Como se fosse enferrujar o seu melanócito. Fazendo com que ele desregule a produção de melanina. A terceira coisa é os produtos químicos. Às vezes você fica usando produtos anti-envelhecimentos. Produtos anti-manchas. Como por exemplo o ácido retinóico. Como por exemplo a hidroquinona. Se usados da maneira errada. Sem a orientação médica correta. Podem atrapalhar mais ainda o seu melanócito. Causando manchas irreversíveis no seu rosto. A quarta coisa que atrapalha muito os seus melanócitos. E aumentam as manchas do seu corpo. E aumentam as manchas do seu rosto. É a poluição do ar. Nosso ar está muito poluído. Por isso que a gente tem que lavar o rosto da maneira correta. Se você não lavar o seu rosto da maneira correta. Ele vai gerar cada vez. Cada vez mais manchas. Cada vez mais rugas. A sua pele vai ficar mais grossa. Ela vai perder aquela viscosidade de jovem. Por causa das toxinas que estão no ar. Está aí a importância de ter uma pele limpa corretamente. De ter uma pele com o pH equilibrado. A quinta coisa que aumenta muito as suas manchas. É quando seus hormônios estão bagunçados. Por exemplo. Mulheres na gestação costumam ter melasma. Por que? Os hormônios mudam. E a produção de proteína. A síntese proteica de várias células são alteradas. Inclusive dos seus melanócitos. Então mulheres com problemas hormonais. Começam a desenvolver mais manchas. Aí é muito importante o que? Uma pele limpa. Uma pele desinflamada. E uma pele com nutrientes. Olha. Você tem que usar um sabonete de alta tecnologia. Que seja neutro. No mesmo pH da sua pele. E que limpe apenas as toxinas. E que limpe apenas o que deve ser retirado da sua pele. Qual que é um grande problema de você pegar qualquer tipo de sabonete e passar na sua pele. Porque o pH dele não é o pH da sua pele. O pH desse sabonete é diferente da sua pele. Quando você passa ele na sua pele. Ele retira todos aqueles óleos benéficos que estariam te ajudando. Que estariam segurando a molécula de água na sua pele. Agora quando você usa o sabonete correto. Ele retira apenas a sujeira. E deixa aquela quantidade de óleo adequada. Que dá um brilho correto da sua pele. Que dá firmeza para a sua pele. Que protege a sua pele. Você precisa desse óleo para ter essa proteção. Quando você vai usando na sua pele qualquer tipo de sabonete. Você tira a proteção da sua pele. Por isso quanto mais você lava o pior fica. Por causa disso. Agora quando você faz assim o uso. De um sabonete correto. Específico para a sua pele. Tudo muda. Por exemplo. No sabonete que a gente desenvolveu no kit Corea. Ele tem zinco. Quando você lava a sua pele com zinco. Você está fornecendo a matéria-prima para a produção de colágeno na sua pele. Então você lava e você repõe. No nosso sabonete por exemplo. A gente tem extratos de alta tecnologia de aloe vera. O que ela faz? Não deixa o pH da sua pele diferente. E além disso. Ela mata os fungos que destroem o colágeno da sua pele. Durante tantos anos você conhece tanto de toxinas. O pH da sua pele muda. E aí você começa a ter fungos. Que você nem vê. Que você nem percebe. Mas que vão causando esse ressecamento. Que vão causando todas essas manchas. E quando você faz uso desse sabonete aqui. Você começa a matar esses fungos. Que estão prejudicando a qualidade do seu colágeno. Colágeno e outra coisa que não pode faltar de jeito nenhum no sabonete. Lipossomos de vitamina E de tocoferol e vitamina C. Quando você lava a sua pele com lipossomos de vitaminas. Você consegue absorver muito melhor esses nutrientes da sua pele. Você consegue fazer com que a sua pele tenha nutrientes. Para não retirar aquele tipo de óleo benéfico. E consequentemente ela consegue segurar uma quantidade de água muito maior. Dando para a sua pele a firmeza. Depois desse sabonete. O que a gente tem que fazer? A gente tem que usar um creme. Ele precisa de ser rico naqueles nutrientes. Que são matéria-prima para a produção de ácido hialurônico. O que é esse tal do ácido hialurônico? É ele que dá o preenchimento para a sua pele. Você deve estar percebendo que com o passar dos anos. A sua pele está formando vincos. Parece que a sua pele começa a formar linhas. E o ácido hialurônico. Ele é produzido naturalmente pelo seu corpo. E preenche. Mas com o passar dos anos. Com esse tanto de toxinas, de sol, de açúcar. Você perdeu. Então o que você precisa de fazer? Passar um tipo de creme. Que tenha esses nutrientes. Que servem de matéria-prima. Para a sua pele produzir ácido hialurônico. E não só esses nutripeptídeos de alta tecnologia. Como também o ácido hialurônico. Mas tem vários. Então você precisa de passar um tipo de creme. Que contenha todos esses nutrientes. Para que aumente a produção de ácido hialurônico. Da sua pele. Você consegue estimular a produção de colágeno. Você consegue ter muito mais firmeza na sua pele. Você consegue controlar a pigmentação. Aquelas manchinhas chatas. Você reduz. Você não deixa com que forme novas. E você ainda tem duas coisas aqui. Você combate radical livre. Para não gerar esse processo de envelhecimento. E você ainda dá o que a gente chama de efeito tensor. Que é aquele efeito que estica a sua pele na hora. Eu não estou falando de algo que daqui 5 dias você vai perceber a diferença. Que daqui 20 dias. Eu estou te falando de algo que você vai passar na sua pele. E em 5 minutos você vai notar que a textura da sua pele muda. 5 minutos, doutor Renato? 5 minutos. Você vai ver total diferença na sua pele. Porque todos esses nutriperpetídeos têm um processo de absorção rápida. Por isso que a gente vendeu tanto no Brasil e no mundo todo. São fórmulas que têm nomes diferentes vendendo no mercado. Que custam de 700 a 800, assim a 900. E vale cada centavo. Por quê? Porque faz a tua pele produzir colágeno naturalmente. Combate o processo de envelhecimento. Estica a sua pele. Combate as manchas. Então você consegue usar aquele kit que vai combater e que vai melhorar imediatamente. Então por isso que essa tecnologia teria esse valor. Mas o que o doutor Renato fez? A gente desenvolveu um kit especialmente para você. Num valor super especial. Que eu vou te dar aqui mais de 50% de desconto hoje. Para você que chegou até o final desse vídeo aqui. Além dos 50% de desconto. Eu ainda vou te dar frete grátis. Independente do lugar do Brasil que você esteja. Para fora do Brasil eu não consigo te mandar. Mas a gente manda para o Brasil inteiro. Por quê? As pessoas que são de fora. Pede para as pessoas que estão no Brasil e que vão viajar. Porque vale a pena. Você vai pagar muito barato. Muito barato. Você vai pagar em menos de R$2 por dia só. E eu vou te dar por frete grátis aqui no Brasil. Então pede para aquela pessoa aqui no Brasil. Que vai viajar para o seu país. Levar para você. Se você for comprar no seu aí. Você vai pagar muito mais do que eu falei aqui. Então compensa muito. Eu só não consigo manter esse valor por um período muito grande. Por isso que eu falo isso só no final do vídeo. Eu poderia falar isso no meio. Eu poderia falar isso no começo. Mas eu sempre falo no final. Que é para você que realmente fica aqui até o final junto comigo. Então para você que decidir agora. Eu vou te dar o frete grátis. Você vai nesse site aqui. Você pode também ver na descrição desse vídeo. Clicar nesse link aqui. Para você que tem alguma dúvida. O número do suporte está aqui. Se você quiser uma dica. Eu te dou agora. Compra esse kit de pele urgente. Porque ele realmente melhora a sua pele. Ele melhora a sua produção de colágeno. E ele te ajuda no processo de rejuvenescimento. E não é algo que. Ah doutor. Daqui a 20 dias eu vou ver diferente. Não. Na primeira aplicação. Você já percebe diferença. Você vai limpar a sua pele. Você vai proteger a sua pele. E você vai nutrir a sua pele. Com tudo que ela necessita. Então consequentemente. Você vai ser aquela pessoa. Que vai chegar. E as pessoas vão achar que você tem 10 anos. Pelo menos. Assim a menos. Porque vai melhorar a sua produção de colágeno. Tá? Um beijo para você. Fique com Deus. E até mais. E até mais. Tchau.